Na década de 70, com 16 anos e 7 meses. E olha o garoto chegando lá na direita. Réve. Outra bola cumprida do Réve, é com o Sávio. Bota no chão, o Nathan tá pedindo na frente, o passe é pra ele. Ela não chegou até o Sacha, ficou com o Guga. Rolou na direita com o Sávio. Levou pro pé canhoto, no cruzamento, pro Keno, matou no peito, amorteceu a bola, tenta bater de pé direito. Ela explodiu. As defesas tão bem montadas, né? Esse jogador que quebra as linhas, né? Sempre faz diferença, desmonta a defesa. E o Sávio, vai pra cima também. Tentou passar quatro gols nos últimos cinco jogos. Sávio outra vez. Vai carregando a bola, canhoto Sávio. Ficou difícil pra levar a bola ali pra linha de fundo. Encostou no Galo. E o Galo chega com o Sávio. Tentava o cruzamento de canhoto, é a perna boa dele. Vai lá pra direita. Outra vez o Guga se apresenta como opção. Atlético. Jair o volante. Para, segura. Toca com o Sávio. Ele olha pra área. Outra vez tenta partir pra... Pra que ele sufoque ainda mais a defesa do Goiás. Querem que ele se adiante. A linha bem alta. E aí o Sávio de novo. Outra vez carregou a bola, pedalou, entrou na área e levou pro pé. Canhoto na hora. Vai bater o escanteio. Bateu fechado na pequena área. Bola vai cair lá na meia lua. Domina o Keno. Joga pra área. Vem a bola. Viajando. Sávio de... Réver todo mundo na área. Tem a cobrança. A meia altura. Jefferson rebateu. Keno pegou. Premier. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder do Campeonato tá em campo. É o Atlético. Enfrentando o Goiás. Que tenta sair da última posição na tabela. Lá na frente o Natan. Parou, segurou. Na frente do Jefferson. No lado direito. Então, essa falha de marcação, de estrutura de linha de marcação do Goiás, tá facilitando o jogo do Atlético. Bola do Sávio pro Natan. Olhou pra área. Bola não subiu e ficou ali com o Fábio Sanches. Depois o Jefferson tentou tomar a bola do Sávio. Não conseguiu. Guga. Jair. O Atlético tentando encontrar mil maneiras de entrar na fechada defesa do Goiás no início do jogo. Jair. Parou, segurou. Olhou pra área. Tentou jogar por cima pro Natan. Passou pro Johan. Sávio! Com o Guga. Goiás deixa ali uma barreira de cinco jogadores na frente da área. Na sua primeira linha, né? Sacha tentou o novo. Chegou por baixo pra tirar o Heron. O Atlético vai insistir com o Garoto Sávio. Perdeu a dividida. O Rafael Moura tava ali, ó. Engatilhado. Engatilhado. Pra tentar a finalização. Arana. O Atlético agora tenta pegar aberta a defesa do Goiás. Sávio. Matou no peito. Jefferson tá na frente dele. Tentou tocar pra trás. E a bola mais uma vez perto da área. Jair. Sávio se apresentando. Outra vez bem aberto. Bate com o pé canhoto. Vem a bola. Viajando pro Arana. Dominou. Bateu de canhota na piqueira. Controu na partida. Ele tá sempre marcado. Não está em condições de receber a bola. O Atlético trabalha pouco essa bola por dentro. Fala esse lanche. Cadê o Guga? Já apareceu o Natan na área. Tentou bater. Vai mantendo esse ritmo porque não tem confiança pra se expor no jogo. O gol saiu no momento. Amanhã em casa contra o Atlético Paranaense. É a parte de cima da tabela. E o Goiás tá afundado na vigésima posição. Rafael Moura. Agora a marcação também é forte do Atlético. Olha quanta gente dando combate. Mordendo. Fustigando por ali. Sávio. Jogou a bola pro Natan. David Duarte ganhou. O Hever. Guga tá ali na bola. Lançamento do Hever. Pro Sávio. Aí o garoto Sávio dominando. Caju fica olhando ali meio desconfiado na marcação. Sávio tenta o passe. E chegou o Shailon pra tomar a bola. Caju. Sávio. Mais uma vez marcou presença no ataque. E segue lá com o Sávio. Ameaça aí a linha de fundo. Prefere o toque de segurança com o Guga. Do Goiás no jogo. Essa cabeçada do Juan pintado. Keno. Sempre partindo pra cima. Sempre encarando. Jogou pro Sávio na área. Tentou emendar. E aí tá matando. Vamos ver quem é que ele vai tirar. Com a formação que ele vai ter. Uma informação aqui. Aquele antes canteio. Foi o primeiro do Goiás no jogo. Natan. Sávio. Aí vai o menino Sávio. Passa por dois. Levantou a cabeça. Jogou na área. E o Juan tenta bater. E acabou errando a bola. O Atlético com esse resultado. Vai chegando. A décima vitória no campeonato. Sávio. Ameaçou ir pra cima. Foi pro meio. Já deixou dois pra trás. Ainda segura na área. Zagueirão. Tava lá como homem gol. Pra tentar a finalização. Já já a gente vai ver de novo. Com o Sávio. Domina. Na frente do Caju. Pro Jair. Para. Segura. Sávio outra vez. Mais uma vez dando trabalho pro Caju. Agora caiu e ficou sem a bola. Vamos ver se o Sávio vai ter condição de voltar. O atacante da equipe do Atlético.